Quem sabe canta aí comigo, vai! Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Chega de fazer formação, de contar vantagem Quero, vou chegar junto pra mim, não vou parar Não pode sentir mais uma noitada me acabando de rir Se eu disser que eu não digo, não ligue o que foi que hoje eu só vou afrontar É reclamando direitinho assim, vem meu dia Que você não sabe acompanhar Vou arrancar tua roupa, porno em meu cabide E eu sou preso, eu não vou adorar Só aquela texta, ela também Encontro, não, os acham que sou Deixa eu não avançar você Deixa eu bagunçar você Deixa eu bagunçar você Deixa eu bagunçar você Deixa eu bagunçar você Deixa eu guardar você Deixa eu bagunçar você Deixa eu bagunçar você Minha presidência tem mais barulho. Mais barulho, antes de bater mais... Cheguei aí, gente. Vai ter meu ponto aí.